Manos, um aviso muito importante que eu esqueci de avisar, tá? Nesse exato momento, ou se você tá vendo esse vídeo às 8 horas da noite, eu estou em live, tá lá no site roxo Tô deixando o nome aqui na tela, se você joga Minecraft e tem o Minecraft original, cola aí que eu tô abrindo o servidor de realmas pra poder jogar com vocês Então quem quiser colar, chega junto com nós, se eu tô em live, eu vou adicionar você lá na live Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo E hoje, estamos de volta com o nosso Minecraft E também, com participação especial, não é mesmo? Olha lá no fundo, aquele menino lindo Um invasor Ai, um invasor, parece aqueles bichos que invadem a casa da gente, mano, que vem com as bandeiras, sabe? Tipo uma lula Me respeita, mano, vou até descer aí, ó, vou descer aí, já tomei posse aqui da tua casa Meu Deus Ai, Igor, você tá aprendendo comigo, hein, mano, fazer as casas lindas assim Mano, é essa a vontade de ser editor, mano, você aprende as coisas pros caras, tá ligado? Tipo isso aí, mano, mano É, te rola nossas ideias, né? Fala tu A gente edita os vídeos vendo os caras jogarem e a picola, mano, copia mesmo Já vou nadar, já vou nadar, mano Ah, já vai tomar um banho Olha lá Tomar um banho, ó Queria falar, mas tu ficou de bundinha pra cima aí, hein? Oxi, Igor, me respeita Ai, você não consegue tirar a roupa não, mano? Que viagem é essa, velho? Deixa eu ver se sai Tá mó brinquelo, mano, tá mó brinquelo, velho Ah, isso é falta de vitaminas, mano Eu tô sem roupa? Entra na água lá, Igor Entra na água, tá sem roupa Vou tomar um banho, vou pegar um sol, mano Uh! Mom, vem eu tu, velho Para, mano Sofreu não, mas é bonito Você já viu você sem a skin, mano? Olha aí como que você tá, velho Deixa eu ver Eu sou lindo e maravilhoso, mano É verdade Mano, no último vídeo a gente fez a casa A gente só não finalizou Mas eu finalizei em off aqui pra vocês E assim ficou essa casita maravilhosa Eu vi um pessoal comentando pra eu poder colocar escada Ao invés da história E eu coloquei as escadas, né? Segui os conselhos de vocês E a casa tá pronta Tá muito lindo isso aqui, Igor Tá doido, velho Nem eu e o Mutando a gente não conseguiu fazer uma casa dessas Tá lindo e maravilhoso, mano Mano, eu confesso Eu peguei umas referências na internet aí, mano É casa o que? Medieval isso aqui, mano? Casa medieval? É, casa medieval, mano Caraca, aí mostra a casa pra mim aí, mano Que eu não conheço ainda não, velho E aí, mano, olha como é que tá a casita Aqui tem nossa cozinha Cozinha linda e maravilhosa Isso aqui é a minha mesa de jantar, mano Aí tem a mesa de jantar pra galera Faltou a comida, né? Aí sim Oh, que nojento, mano Olha isso, velho Ai, mano, tava meio apertado, mano Que deselegante, velho Aqui é a sala de jantar com cozinha Tem a lixeira aqui Tem uma fogueira Que eu acho que eu achei a minha Que eu quis fazer E temos o segundo andar aqui Que é meu quarto lindo e maravilhoso Que massa, mano E aqui Aqui a gente vai pegar aqui Os negócios aqui é o seguinte Madeira Pra gente já poder fazer as coisas Eu posso pegar essas pedras aqui, mano? Pode, pode sim, pode sim, pode sim Tô sem recurso, mano A única coisa que eu tenho aqui Que eu peguei foi pão, velho Vou fazer aqui uma picareira pra você, ó Boa Diamante? Ai, eu vi que tem diamante aqui, mano Pode pegar o diamante? Pegou o diamante Ah, eu peguei tudo Acho que eu vou deixar aí pra você Ah, você acha que eu sou ladrão, mano? Sei que você é ladrão de diamante Você é louco Me respeita Tem lápis azul Você já fez mesa de encantamento aqui? Ainda não Tô pra fazer E esse banquinho aqui O que que é esse banco? Mano, isso aqui é pra ficar vendo a vista, velho Isso aqui é um sofazinho É pra ficar aqui sentado aqui E ver a vista aqui, ó Não, ver a vista, tipo assim, ó Deixa eu... Ó, você vai ver a vista aqui, ó Ah Ó Meu Deus do céu Ó a vista, ó Não Não Pelo amor de Deus Ai, que horror, mano Não, não tô tomando isso, não Chega Meu Deus Meu Deus Como foi, mano? Você tá tão bonito, velho Deu até tonteira aqui, mano Enfim, meus queridos É o seguinte Hoje estamos aqui Chamei o Mano Lipão Pra me ajudar a fazer uma farm de ferro Que eu já fiz No mapa anterior Que eu perdi, né, mano Eu perdi meu mapa Você perdeu o mapa? Mano, como que você vai perder o mapa, velho? Tu tá maluco? Eu dei mole, mano Eu perdi meu mapa, velho Aí, mano Eu comecei tudo zero aqui, né Ó, já tem trigo aqui Não, mas é legal, mano Tem males que vêm pra ir ao bem Eu já falo, né, velho Exatamente Você falou pra mim Aquele dia que você perdeu o mapa lá e tal Mas, mano Esse mapa aqui Eu acho que tá melhor Do que o mapa que você tinha antes Porque antes você tava em cima de uma montanha, né, velho? É, tava em cima de uma montanha Agora tá bem melhor, mano E eu vou tentar fazer uns negócios mais arrumadinhos Mais organizados também Que tá uma bagunça Aproveitar também, né Oxi Ah, tu tá plantando Vai ser uma conquista de quê, mano? Conquista de quê, cara? Pegar um... Bom, que hoje a gente vai fazer a farm de ferro, mano É, mano Vocês vão fazer a farm de ferro Porque eu preciso fazer uns negócios automáticos E eu preciso de funil Então, funil Um farm de ferro, um funil fica fácil, né? E também Vou aproveitar o Limpones aqui Pra poder me ajudar A coletar obsidian Pra gente poder gerar o Nether Porque obsidian é chato de catar, velho Demora um século pra quebrar Não, peraí, peraí, peraí O negócio é o seguinte, mano Você só me chama aqui Pra fazer episódios difíceis Tá ligado que farm de ferro Tem que pegar villager, né, velho? Por isso que eu te chamei, mano Porque... Ah, não, não, não Mano Você tem que ver eu fazendo isso sozinho, velho Mano, foi um sacrifício, velho Tive que dar três viagens sozinho Então a gente vai aqui junto, filho Parceiro Mano, minha mãe me chamou lá, velho Minha mãe me chamou lá, mano Eu tenho que ir, velho Ah, bagulho mó difícil, mano Você me chama sapo em trenca, velho Tô com fome aqui, mano O buraco não anda Tá maluco? Vamos pegar villager, cara Vamos pegar villager Eu tô com fome, o buraco não quer andar, não, mano Ah, mas não tem vila aqui por perto, não? Tem vila aqui por perto? É, tem uma vila aqui perto A gente vai lá nela, mano Vai ser GG Tamo lá na vilinha, né Pegar os villagers Pra gente poder fazer nossa farm querida e maravilhosa Vamos pelas árvores aqui mesmo, mano É, vamos aqui por cima Tá, mas, mano Como que a gente vai trazer o villager aqui por essa floresta, velho? Dá pra trazer aquele mar ali, mano Ele vem por aquele marzinho ali Tem mar ali, velho? Tem, ó Tem um pântano E do pântano a gente vai pro mar Olha lá o pântano lá na frente Aqui, ó Já vou fazer o Uncraft Table, fi, ó Faz aí Eu já fiz o meu barco aqui, velho Já fiz o meu bot? Caraca, mano Deixa eu fazer aqui o meu bot aqui, ó Fiz o meu bot Aí, Igor Onde que você tá, mano? Eu tô atrás Olha aqui onde que eu tô Olha aqui onde que eu tô já, ó Olha aqui, ó Na frente, ó Tô te vendo Tu já pegou o village, mano Já peguei o fazendeiro já, fi Ih, vai embora então Vou pegar um Ó, tem outro fazendeiro aqui Vou pegar ele Ixi, peguei o inútil aqui Tem um cara que é inútil aqui Não sabe pra nada Pegou o inútil? É, mano Esse mar, chega lá, mano É só ir pelo pântano Pô, vamos Nossa, tem uma ovelha aqui no meu barco Sério? Ou vamos pegar o villageiro igual Sem função Eu peguei o sem função aqui, mano Eu acho que dá pra dar função pra ele Quando chegar lá, tá ligado? Dá pra dar função quando chegar lá, né, mano? Aham É só botar com pulseira que ele pega a função Pode crer, pode crer Mano, o problema é fazer ele subir esses blocos aqui Ah, mano Vai ser um problema Mas, sei lá Vou quebrar isso aí Eu, da vez que eu fiz isso? Que eu peguei village Eu trouxe pistão comigo, tá ligado? Pra poder subir eles Eu lembro quando vocês Editei um vídeo seu Que vocês foram no nether E pegou Ah, mano O bicho entrou no meu barco aqui, véi Aí, mano Aí, véi Vai ser muito fácil Vai ser muito fácil, Igor Vai ser muito fácil, véi Vai ser fácil? Cadê você? Olha aqui, ó Eu já tô abrindo caminho aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo Aí eu vou levar esse fazendeiro aqui Foi aquele episódio que vocês pegaram o panda, mano Vocês foram pelo neve Isso, panda Nossa Aquele foi muito difícil, mano Muito tenso Você é louco, filho Com a casona lá, mano Olha Bem, foi mais fácil do que eu imaginava, mano Foi muito de boa pegar Ah, vamos fazer uma farm ali Vamos aproveitar e trazer pra cá pra essa ilha aqui Que eu vou deixar isso aqui Mano, enfim Chegamos Missão cumprida A gente trouxe aqui os villagees pra cá A sorte do mano Lipones Que foi fumar, né, Lipones? Minha sorte, velho Minha sorte Nunca mais uma dessas Ah, e ele já chegou reclamando, mano Falando assim Ah, mano Pega a village, velho Pelo amor de Deus, mano Também, mano Você só me coloca Só me dá trabalho É que eu dou trabalho pra você nos vídeos, né Pra você editar É Aí você me dá trabalho aqui pra gravar Isso aí é a vingança, mano E, mano, é o seguinte Eu vou A gente vai lá agora pegar mais um village E depois A gente tem que caçar ovelha Só pra fazer mais umas caminhas pros villagees Porque não tem, velho Ah, você quer que eu for lá junto pegar a village Ou eu fico ali já limpando a região pra tu Olha, mano Você pode limpar Pode limpar a região Pode tirar as árvores tudo se tu quiser Boa Guarda pra mim, por favor, os troncos Que eu vou precisar depois Cheguei no pistão Gosta de funk, Lipão? É... Ah, não Eu gosto do sertanejo Eu gosto daquele sertanejo de sofrência, sabe, Igor? Sertanejo de sofrência Eu tô sabendo Sofrência, mano Eu gosto daquele sertanejo Tipo assim, mano Sofrência, sofrência, velho Nossa, mano Eu gosto do funk Cheguei no pistão Deixa eu falar Tu não gosta do sertanejo de sofrência, não, mano? Eu? Não, não Ah, tá maluco, mano Eu gosto, mano Eu gosto, eu gosto de Forró da pisadinha, é isso que é o nome? Forró da pisadinha, mano Barões da pisadinha Barões da pisadinha É, barões... Oh, meu Deus Mano, um zumbi aqui, ó Calma Pera aí, o zumbi vai pegar meu bicho? Pera aí, não, eu acho que ele vai pegar, não Não, ó, matei Ô, caçador de monstro aí, mano Bora lá Aí, ó, limpei tudo aí, mano E aí, velho Curtiu? Ficou show? Ficou show demais, mano A gente precisa de balde, velho Agora que eu lembrei Vamos deixar só mais uma parte reta aqui Mais uma parte reta? Só mais essa, só mais essa, só mais essa Eu prometo Vai lá, meu querido Vamos lá, mano Beleza, agora a gente tem que fazer a composteira Efeito e... Ah, tá, as camas também Vamos atrás de ovelha, eu vou falar aqui Mano, é o seguinte Já acabamos aqui, como vocês podem ver Já fizemos aqui um riacho Com as cerquinhas O riacho dos... Iron Golems É, os Iron Golems vão cair aqui A água vai levar eles Eles vão morrer Tem que colocar lava Tem que colocar lava Tem que colocar lava Tem que colocar ali nesse túnel E aí ali embaixo vai ter a lava, né? Pra matar eles Tem que colocar lava lá ainda, mano Isso, vai ser Vai ter um trabalho Fico Bom, ferro você já tem aí É só stick e ferro pra poder fazer o trilho E depois a gente sobe os villages Vamos atrás de ovelha comigo Que a gente precisa fazer três camas pra eles Aqui, já achei ovelha já, mano Achei ovelha? Achei aqui também, mano Achei velha Achei ovelha Achei ovelha branca É, eu também Achei duas brancas e uma cinza Mas enfim Ó, tô com duas lãs Ah, show, show, show de bola Já pega aí que eu pego aqui Mano, 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 mano Mano, mano Ai, ai Nossa, tá cheio de creeper aqui, velho Tá creeper Creeper, imaginei já Imaginei já que era creeper Tem um esqueleto em cima da aranha, velho Ah, dá pra fazer só Ah, mas achei mais Achei mais, achei mais ovelha aqui Ah, então mata pra nós ir Mata pra nós ir na moralzinha Tô com quatro, quatro lãs É, eu tô com duas Ah, destrói uma cama daquela ali Faz, ó Tá, tá safe, tá safe A gente dorme na mesma cama, tio? É, a gente dorme na mesma cama? Sei não, hein Você tem madeira aí? Ah, pera, pera Tem madeira aqui, tem madeira aqui Tem madeira Não, tem madeira aqui Vou fazer laje aqui Tem madeira pra caramba, velho Vou fazer laje aqui Que a gente precisa fazer a composteira, velho Aqui, já fiz a composteira Eu vou fazer stick aqui Pra fazer trilho Nice, é isso aqui Agora a gente precisa fazer o trilho Tem mais 25 aqui Nossa, não Tá ótimo, tá ótimo Tá ótimo Aqui E aqui Beleza, agora eu vou só botar as camas Botar a pretinha aqui Botar essa aqui E botar a branca aqui Aí aqui a gente traz os villagers tour aqui, né? Exatamente Isso aqui tem que quebrar Ah, uma coisa que eu não tenho, velho Que eu não fiz Ah, na real eu tenho lá em casa Eu tenho lá em casa Tu pega pra mim e tá naquele baú lá do... Do quarto É vidro Dois mil anos depois E, mano, é o seguinte A gente tava dando uma estudada aqui em algumas coisas O Lipone já tá fechando ali em cima pra nós Que tem que fazer sombra Fechando o tetinho aqui, mano Pro zumbi não morrer, velho Tem que fazer sombra pro bicho não morrer Mano, se a gente dropar um negócio A gente vai precisar de etiqueta Mas se a gente dropar O pessoal comentou no meu vídeo Ele disse que se dropar a ferramenta pro zumbi É, o zumbi não desespauna, velho Ah, agora vai vir a grande missão, mano A grande missão Ih, já tô preparando aqui já, fi Já tá arrumando aí Já tô arrumando isso aqui pra eles Mano, isso aqui é difícil, velho É muito chato esses villagers, velho É por isso que eu te chamei, mano Esse negócio dá trabalho Dá trabalho, fi Tá maluco Você é louco, fi Aê, ligamos, ligamos, ligamos Ligamos? Aham Boa Vai, vai, empurra Vai, empurra, empurra, empurra Tem que empurrar, tem que empurrar Força, esse maluco aqui é pesado, velho Mas por que ele fica saltando a estrelinha? Empurra Não, não volta não, safado Meu Deus, mano Tu tem mais um carrinho aí? Tem, tem, tem Fiz dois, fiz dois Calma aí Vou fazer a tática Fazer a tática, fi Vou tacar carvão aqui dentro, ó Boa, 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 boa Nice, fi, já foi Aê, já foi Agora só falta 20 Ah, nossa, pensei que ele tinha morrido, velho Eu também Trabalheira, mano Ah, até de noite vamos esperar e vem zumbi, né, velho É, bora trazer o zumbi logo Pra deixar ele preso aqui Aqui, já tá lá, aí, ó Vai, vai, vai Entra aí, entra aí Entra aí, mano Aqui, 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 ó Aqui, ó Aqui, ó, vou chamar ele aqui, ó Vai, 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 vai Vou fazer aqui um negócio pra você subir Tem que abrir o negócio em cima de você pra ele entrar É, mais dois villagers Tá aqui, pega, pega o machado Tá subindo mais zumbi aqui Deixa ele qualquer coisa, sei lá, mano Bora ver Mano, é o seguinte Muito tempo depois a gente já subiu aqui os outros villagers que faltavam Tá ali e já, ó Spawnou um Iron Golly Querendo pegar o nosso amigo zumbi Tá funcionando Tá funcionando o negócio aqui, fi Tá funcionando, só falta botar nome nesse zumbi pra ele não perder É, eu vou tirar, eu vou tirar essas escadinhas aqui, mano Não vai cair os bichos não, né Ah, tem, 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 tem bicho aqui embaixo, aqui, mano Tem bicho embaixo? Tem, tem O Iron Golly matou ele Eu acho que agora eu vou dar profissão pra eles E eles, com profissão, eles ficam mais importantes Ah lá, o cara virou fazendeiro lá, mano E daí, aí é mais chance de spawnar, né, velho Enfim, mano Você tá aqui, depois a gente vai dar uma remodelada Deixar mais bonitinho Mas eu acho que eu vou deixar desse jeito mesmo Olha o zumbi querendo sair, velho Ah, deixa lá, depois eu vou, é, eu vou, mano Eu vou ter que procurar etiqueta Ou tentar fazer, diz se precisa de slime Eu vou buscar slime depois É, pelo menos você viu que já tá funcionando a farm de ferro, né Tipo, já spawnou uns 3, 4 Iron Gollens Spawnou os Iron Gollens lá E eles tão, né, tão com tudo Então tá funcionando E a base, e a base já tá feita, mano Aqui é a parte mais difícil Exatamente E a parte mais difícil também, chata, é trazer os villagers pra cá, né, velho Porque a gente vai pro nether agora, meu parceiro Só pra ver como aqui tá Ó a galinha aqui, ó a galinha aqui, ó A galinha? Deixa esse aqui também Aqui na tua casa Vou deixar as camas aqui também, não vou precisar mesmo Mano, tu Oxi Não, velho, esse é o mascote, a lembrança, velho Não, mano, frango dentro da minha casa, você é louco, velho Não gosta de frango, não? Não, não gosto, não vou, não Olha Eu não sou frango, não, mano, eu sou monstro Sei, monstro, tô sabendo, tô sabendo, monstrão Mano, é o seguinte, vamos pegar o besitique rapidão E a gente vai gerar o nether lá pra ver onde vamos chegar desse mundo Vai fazer o portal onde do nether? É, tem um portal ali, pô Um negócio de portal ali Olha ali, mano Olha, tem um keeper Bicho lindo, maravilhoso Tem lava aqui, vamos ali pegar rapidão Aqui, ó Ô louco, fi Ô louquito Ficou até escuro, mano Eu acho que a gente precisa só de umas 5 besitique Então GG, mano Vamos pegar aqui rapidão Ó, entrando numa fria Só mais um aqui, eu tô quase quebrando Ai, a lava Quase que eu morri Enfim, mano, vamos voltar pra cima e já já a gente volta aqui Deixa eu só pegar aqui que eu acho que tá por aqui o isquerinho Cadê o isquerinho? Tá aqui, ó, que eu nem usei ainda Esse isquerinho eu peguei lá no portal do nether, inclusive O obsídio chorona, mano Ai Ai Ai, 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 ai Safada, mano Ele aparece do nada aí, velho Depois eu faço uma escada bonita aqui, mano Vou entrar, hein, mano Vou entrar, hein Vixe, 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 mano Será que é bonito? Mano, olha isso daqui Do lado da lava Caraca, que perigo, mano Olha, tem umas ilhas aqui no meio da lava Vou fazer umas pontes, velho Nossa, mano Que horror esse lugar, velho Aí, mano Você tem que fazer uma ponte bem aqui, ó Vem aqui, ó Pra lá, né É, ponte bem ali, ó Bem de leve Entendi Não, não derruba não Vou perder Eu vou queimar a mão Ih, pô Tá com medo Tá louco? Que susto, mano Tá com medo, rapaziada Vai queimar minhas coisas, mano Tá louco Mas enfim, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Deixa seu like, tá? É muito importante Deixa seu like Se inscreve se fazer por novo A gente tá rumo aí a 100 mil, né, Lipão? É isso daí, rapaziada Ó, 100 mil aí pro Igor, hein? 100 mil, 100 mil Eu quero minha plaquinha, pelo amor de Deus É isso aí, mano Enfim, mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijo Muito obrigado, Lipão De verdade Pela sua participação Mano, vamos voltar aqui outras vezes Pra deixar esse mundo aqui profissa Voltaremos Voltaremos Esse cara lindo e maravilhoso Cadê você? Tô aqui, ó Aqui atrás Tá dando um mergulho E é nóis, guys Muito obrigado Um beijo no coração E até o próximo vídeo Fui Tchau Valeu Uou Tchau 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 Tchau